Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração super fofinha, uma graça, é no tema de bailarina. Aí eu estou começando a passar a minha pré-camada de chantininho, como vocês puderam ver aí eu estou usando o corante rosa. Eu coloquei só uns pinguinhos de corante rosa para chegar nessa tonalidade aí que eu queria. Esse meu bolo ele tem 20 centímetros de diâmetro, massa amanteigada de chocolate e o recheio é brigadeiro meio amargo. Vamos aí alisar todo esse nosso bolinho, deixar ele bem... Esse meu bolo ele vai ter um trabalhado com um bico, na parte de cima ele vai ser liso e na base do nosso bolo ele vai ter uma roseta. Roseta em dois tamanhos diferentes, vocês vão ver aí. Aliso bem alisadinho esse nosso bolo, com calma. Essa minha espátula, meus amores, essa espátula para quem pergunta, você encontra ela na shopping. No Mercado Livre provavelmente você também vai encontrar. Ela vem com um kitzinho de três, é super em conta, bem baratinha. Se você não tiver dessa, pode ser aquela de inox também, que é muito boa para alisar. Eu gosto de alisar com ela, que faz tempo que eu tenho ela aqui em casa e ela é muito boazinha de alisar. A alisa bem alisadinha, alisa em cima e vou vir aí com esse meu trabalhado de pincel. Vocês estão vendo aí que eu só estou começando a passar o pincel quase da metade para cima, porque embaixo vai ter o trabalhado com um bico. Vou rodando a bailarina e passando esse nosso pincel. Em cima, nós vamos fazer um aspiral também com pincel. Deixa a mão bem levinha e vai alisando. Nessa manga de confeitar aí, eu coloquei um pouco mais de rosa nesse meu chantininho. Acrescentei um pouco mais de rosa. E coloquei na manga de confeitar o bico 1M da Wilton. Estou usando o M da Wilton. Como vocês estão vendo, estou deixando passar bem devagarzinho para vocês verem na real como é que faz. Você faz uma pitanga e roda. E você continua apertando o seu saco de confeitar. Não pare de apertar o saco de confeitar. Deixe esse seu chantininho aí bem cremosinho para as suas rosetas ficarem bem lisinhas, bem homogêneas, não ficarem porosas. Faz a pitanguinha, aperta e roda. Só pare de apertar o saco de confeitar quando você estiver no finalzinho da sua roseta. Pronto, aí finalizamos a roseta de baixo e vamos para a de cima. Essa daí eu estou usando o bico 35 da Wilton. Esse daí eu coloquei um adaptador porque esse biquinho ele é pequenininho. Aí precisa de um adaptador na manga de confeitar. Vamos fazer o mesmo movimento das rosas com o bico 1M. Você faz uma pitanga e roda essa pitanga. Sempre apertando o saco de confeitar. Faz uma pitanga, roda a pitanga. Você olha direitinho onde você está fazendo. Não precisa afastar muito uma pitanga da outra. Para ficar bem juntinho essas rosetas e não ficar aparecendo o nosso fundo do nosso bolo. Ficar bem juntinhas para ficar bonita. E o nosso trabalhado de bico vai ser só esses dois modelinhos de roseta. E assim vamos finalizar esse nosso trabalho em bico. Nessa corzinha linda de rosa escuro com rosa claro. E aí em cima eu vou estar colocando o nosso tope. Era o aniversário da nossa Clarice. Um beijão para ela. E assim ficou o nosso bolinho de hoje. Esse topinho que eu faço aqui em casa mesmo como vocês já sabem. Se gostou do vídeo não deixe de compartilhar, comentar, curtir. Você estará me ajudando muito, tá bom? Então um beijão para vocês meus amores. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.